Você sabe quais são os novos monstros que vão aparecer no capítulo 3 do Rainbow Friends? Depois que o capítulo 2 finalmente foi lançado no Roblox, muita gente está se perguntando por que o monstro rosa não apareceu nesse capítulo. Será que ele vai aparecer no próximo capítulo? O capítulo 3? Bom, hoje eu vou te mostrar alguns personagens que podem ter sido vazados e confirmados para esse próximo capítulo. Então se você quiser saber quais são esses monstros, já começa correndo em volta do botão do like aqui embaixo e vamos lá! Bom, como você sabe, no capítulo 1 tivemos 5 monstros, sendo eles o Blue, Green, Purple e o Cientista Red. Enquanto o capítulo 2 não chegava, vazaram muitas, mas muitas fotos mesmo de outros monstros do jogo, incluindo o Pink, Yellow e Ciano. E na época, todo mundo já estava dizendo que esses monstros já estavam confirmados para o capítulo 2. Mas a maioria dessas imagens que a gente viu pelo Roblox e também pelos Morphs do Roblox acabou sendo falsas. E apenas o Yellow e o Ciano fizeram sua aparição no capítulo 2. Então, foi aí que finalmente chegou o que todo mundo estava esperando. O capítulo 2 do Rainbow Friends em junho de 2023. E nele, realmente chegaram os monstros Yellow e Ciano, mas bem diferentes daqueles que apareciam no catálogo e nos Morphs do Roblox. Na primeira versão do Yellow, ele parecia mais com uma galinha com dentes afiados, bem bizarro por sinal. E a primeira versão do Ciano parecia mais com um humano robô, só que isso não aconteceu. O Yellow chegou no capítulo 2, parecendo um dinossauro voador com uma hélice bizarra no corpo. E o Ciano também parece um dinossauro, mas sem braços. Inclusive, o Ciano parece um pouco com o Banguela do filme Como Treinar o Seu Dragão. Você também acha? O problema é que muita gente, inclusive eu aqui, ficamos tristes porque o monstro rosa não apareceu. Existe uma teoria pela internet de que o rosa está sim nesse capítulo 2. Mas onde? Bom, você sabe que no capítulo de Rainbow Friends, a gente conseguia fazer alguns bugs pra encontrar easter eggs no jogo. E no capítulo 2, não foi diferente. No Old World, também podemos fazer um bug e descobrir um local secreto. Bora ver agora como que faz? Dentro do Old World, você vai perceber que tem várias casas com várias temáticas. Por exemplo, tem o castelo do Blue, tem a caverna do Laranja. Só que se você prestar bem atenção, existe uma entrada onde começa o jogo e lá tem uma casa meio velha. E se você der shift lock nela, você vai conseguir ver que tem um balcão e várias outras coisas. Que parece uma sorveteria, né? O que é mais estranho ainda, é que você não consegue ver por dentro das outras casas. Só nessa. Muito estranho, né? Será que o monstro rosa está ali escondido e vai aparecer no capítulo 3? Além do monstro rosa, que precisa e muito aparecer na próxima atualização do jogo, temos outros monstros como o monstro da cor preta. Esse monstro pode até mesmo ser o mais forte de todos do Rainbow Friends. O que você acha? Mas por que ele deve aparecer? Não sei se você lembra, mas um dos easter eggs do capítulo 1 do Rainbow Friends está em uma das partes que tem várias faixas coloridas pelo local. Nesse local, você pode perceber uma cor preta. Ela é a única de lá. Será que isso quer dizer que o monstro preto pode ser realmente o mais forte de todos? Outro monstro que a gente pode falar que pode estar chegando é o monstro marrom. Então, recentemente, muita gente falou que a cor marrom pode ser o próximo monstro que vai aparecer nesse capítulo 3. E por que estão falando isso? Bom, se você perceber, lá no lobby do jogo, podemos ver várias camas de cores diferentes, certo? Tem a cama verde, a cama rosa e no meio delas tem a cor marrom. Outra evidência que a gente pode ver é o início do capítulo 1 do Rainbow Friends, onde tem 5 cores e a cor do número 2 é um marrom. Então, será que realmente vai ter esse monstro no capítulo 3 do jogo? Eu vou te mostrar aqui como pode ser o marrom. Bom, gente, esse é o monstro marrom. Ele parece um monstro alienígena. E assim, na minha opinião, eu achei ele meio estranho, mas ao mesmo tempo eu achei ele bonitinho, né? E você, o que você achou desse monstro? Ó, o outro monstro que a internet tá falando muito é o monstro da cor magenta. Ele se parece com um polvo e eu vou mostrar pra você agora. Olha só esse monstro, gente. Ele é bizarro, né? Ele é cheio de dente. Mas assim, ele também é bonitinho, gente. Ele é bonitinho. Você acha que esse monstro ficaria legal pro capítulo 3? Já comenta agora aqui embaixo nos comentários. Eu mesma adorei, gente. Até o momento, esse capítulo 3 não tem uma data confirmada, mas muita gente tá acreditando que pode ser em dezembro de 2023. Será? Agora me diz aí, tem algum outro monstro que tá faltando pro próximo capítulo do Rainbow Friends? Outra coisa que eu quero falar é que estamos finalmente voltando com o canal Evinha Girl Games. E agora eu quero você comentando muito aqui nos vídeos. Inclusive, eu ainda vou postar um vídeo jogando o novo capítulo 2 do Rainbow Friends. Então já fica esperando os próximos vídeos. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Foi isso e fui!